E chegamos, galerinha, em mais outro Boyz, é, galerinha, chegamos aí com ele, Arnold Schwarzenegger, Conan, o Bárbaro, eita nóis, é isso aí, galerinha, Roosevelt Potter de novo aí com o Conan, o Bárbaro, ele aí, ó, ele mesmo, ele mesmo, é o Conan, Arnoldão, é o tio Arnoldão, Conan, o Bárbaro, e vamos para mais um Boyz, galera, e vamos, e vamos, galerinha, lembrando, não esqueçam dois joinhas, deixa aquele joinha bem bacana, bem cheiroso, show de bola, aquele joinha, e deixa aquele comentário também, bem show, galera, E é isso aí, vamos lá Sai disso, leva Sai, gas De novo Eba, sai dessa, sai dessa, seu apelonça. Matou o bichinho, hein? Nossa, que desculpa. O cúculo não deu enquanto não morreu? Olha só, ele matou a cúculos. De jeito, é um bicho mesmo. Ela vai morrer. Ela vai morrer, galera. O cúculo morreu. Sem problemas. E morreu. E mais uma vitória do Conan. O Bárbaro, galera. O Conan, o Bárbaro, detonando os bosses do Dark Souls. É isso aí, galerinha. É isso aí, viu? E no próximo, o Boys, eu retorno aí com mais um pouco de Conan. O Bárbaro. E f... E f...